Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, no qual nós vamos aqui discutir uma notícia que eu acabei de ver agora. Agora são oito e meia da manhã. Saiu no UOL, pessoal, que vai ter um aumento ainda maior na mistura da nossa gasolina. Maior! Senhoras e senhores! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a senhora mancaçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada no suntuoso shopping da Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa, ir conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Pessoal, e ó, esse mês de março a Hunter 350 Rebel está com R$ 3.000 de desconto em Campinas e Piracicaba e você ainda leva o IPVA grátis. Não perca, hein, pessoal? Promoção incrível. Mas vamos lá, vamos para o tema do vídeo de hoje, no qual eu digo aqui sobre a mistura na gasolina que vai ser ainda maior. Aí você deve estar pensando, pô, Rick, mas isso aí todo mundo sabe, né? Nós já temos na nossa gasolina hoje em dia, desde 2016, uma mistura de 27% de álcool anídrico. Alguns dizem antanol, né? Mas é álcool anídrico na nossa gasolina. E você fala assim, pô, Rick, mas já é normal, já tá sabendo que vai subir para 30%, né? E vai fazer o quê? Normal, 30%, né? Já aceitamos isso já. Mas, pessoal, é mais do que isso. É mais que 30%. Eu vou ler aqui para vocês agora uma notícia. Eu estou me tornando aquilo que eu mais temia, um leitor de notícias, pessoal. Mas eu vou ler aqui para vocês uma notícia agora. Eu estava para ir para a academia, né? Eu sempre de manhã, durante o café da manhã, eu leio notícias aqui e eu falei assim, eu vou gravar esse vídeo antes de sair, porque é realmente algo que pode passar batido para muitos. Mas nós aqui vamos discutir agora, que é um aumento não para 30% na mistura do nosso combustível, mas para 35%, pessoal. Pois é, mais de um terço de nossa gasolina agora, ela vai ser batizada aí com álcool anídrico. E é uma proposta que já está no Congresso e deve ser votada ainda esse mês, pessoal. 35%. Vou fazer o seguinte, eu peguei a notícia aqui do UOL, vou colocar aqui, vou ler para vocês rapidinho e já vou discutir e dizer o que eu penso e também o que uma fonte minha disse. Bora lá. E aí, pessoal, estou aqui então com a página do UOL aberto e aqui diz que é só para assinantes, tá, pessoal? Eu não sou assinante UOL. Calma, pessoal da direita, não me cancelem. Eu não sou assinante, tá aqui, ó. Assine o UOL, eu não sou assinante. Eu estava lendo notícia e de repente apareceu para mim aqui hoje e vocês podem ver que é uma matéria da Paula Gama e ela é de hoje, dia 5 de março de 2024. E aqui ela diz, Congresso vota gasolina com 35% de etanol. Como isso afeta o seu carro? E aqui ela coloca, já para chamar atenção, etanol, né, pessoal? Mas na verdade é álcool anidro. Ou então como ela coloca aqui numa partinha pequenininha, etanol anidro. Mas vamos lá, aqui ela diz, ó, a possibilidade de aumentar o percentual de etanol na gasolina, hoje em 27,5 para 35%, deve ser discutido nos próximos dias na Câmara dos Deputados. A proposta faz parte de seis projetos da PL 52820 que tratam dos combustíveis do futuro. O texto também permite que a mistura de biodiesel no diesel comum sai dos atuais 15% para até 25% a partir de 2031. Biodiesel para 2031 e para 2025, já agora, ano que vem, a mistura da gasolina. O aumento do percentual de etanol na gasolina é uma demanda do governo Lula, que começou a ser discutida em maio de 2023, quando o Planalto enviou ao Congresso a primeira proposta de lei sobre o tema. Inicialmente, a ideia do governo federal era de passar de 27% para 30%, como forma de melhorar a independência energética do país e impulsionar a descarbonização, já que o etanol é considerado um combustível verde. No entanto, a proposta sofreu alterações na Câmara. O texto atual relatado pelo deputado Arnaldo Jardim. Pessoal, o deputado Arnaldo Jardim, ele é um cacique antigo aqui de São Paulo, bem conhecido pela sua defesa das pautas verdes, né? Arnaldo Jardim, pra quem não sabe, eu já tinha até esquecido desse cidadão, mas ele é deputado, cara, é relator ainda desse projeto. Ele prevê o aumento de 22 para 27 e de etanol e nidra ser adicionado a gasolina tipo C, com o limite máximo em 35%. Então, hoje, pessoal, o limite é 27%, o limite máximo. E é sempre utilizado o limite máximo. Nenhuma refinadora coloca esse de 22 a 27, é sempre o máximo para baratear o seu custo, né? Então, você já imagina que se o limite for de 27 a 35, as refinadoras continuarão ainda, as distribuidoras, colocando aí 35% de etanol ou nidro no combustível, né? A nossa gasolina. A mudança está condicionada a estudos de viabilidade técnica. A proposta já passou, já passou pela mesa diretora e pode ser pautada para a votação em plenário nos próximos dias. Então, se ela for, se ela passar no plenário até dentro do primeiro semestre, em 2025, são seis meses para adequação, já pode começar a valer em janeiro de 2025, 35% de etanol ou nidro na gasolina, tá? E aqui diz, o que muda para o consumidor? A intenção do governo é atacar dois problemas de uma vez só, reduzir a importação de gasolina e acelerar a transição energética. Ao mesmo tempo, sempre que se fala na alteração do teor de álcool na gasolina, vem outras perguntas a cabeça do consumidor. Nossos carros estão preparados para essa mistura? O combustível ficará mais barato? A gasolina passará a render menos no tanque? E aí, para finalizar aqui, para a Anfábia, a associação das montadoras, são necessários mais testes para avaliação. Pessoal, eu não vou ler aqui toda a matéria, ela é muito longa, muito extensa, muitos termos técnicos, porém eu vou pular aqui no finalzinho, que responde a questão do valor do combustível para vocês já irem pegando aqui. E depois eu vou discutir aqui vocês a parte técnica, tá? Aqui diz, ó, e o preço? Para compor o preço da gasolina, muitas questões devem ser analisadas. Uma delas é o custo de produção. Via de regra, é mais barato produzir etanol, mas há exceções. Em 2021, por exemplo, durante a crise hídrica, chegamos a um momento tão crítico que a FE Combustíveis, Federação Nacional de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, sugeriu que o governo reduzisse temporariamente a porcentagem de etanol para 18%, pedido que não foi atendido. A cotação do etanol, que é um derivado da cana-de-açúcar, depende da disponibilidade da matéria-prima, ou seja, safras entre safras. Vocês lembram que vira e mexe tem aquelas quedas de produção de cana-de-açúcar, o álcool no posto de gasolina fica mais caro, tudo sobe. E nessa época, em 2021, eles queriam reduzir para 18% a quantidade de etanol anídolo na gasolina, para poder deixar a margem de lucro deles ali paralela, porque é da Federação Nacional de Comércio de Combustíveis, então eles queriam deixar ali mais ou menos rentável para eles, mas o governo não aceitou. E essa questão, pessoal, ela é muito complexa por quê? Porque não há uma previsibilidade assim de longos anos, dois, três anos. Essa parte da safra e entre safra, ela é praticamente computada alguns meses antes. Estamos vendo agora uma queda aqui no Brasil, uma produção de soja, por exemplo, sendo que na Argentina está bombando. Então, isso aí é muito complexo. Então, essa questão de você fixar um limite de mistura de combustível, ela pode mexer e variar no preço da gasolina final. Então, vamos dizer assim, se tivesse uma mistura menor de anídolo, de álcool anídolo na gasolina. A gasolina hoje, aqui em São Paulo, 5,29. Subindo, diminuindo a produção da parte do etanol, da cana-de-açúcar, vai subir o preço da gasolina aqui, não por conta do aumento de combustível lá fora, mas por conta da safra de cana-de-açúcar aqui, que aumentou o preço, o álcool se tornou mais caro e, por consequência, a gasolina também se torna mais cara. Então, às vezes, tem essa também. O combustível, a gasolina, o petróleo baixa o preço lá fora, mas aqui não mexe tanto porque a mistura de etanol, que compõe agora quase 30%, responde por 30% do preço do combustível, ele não abaixa, ele sobe. Mas vamos lá. Cabe ao governo monitorar as questões que envolvam oferta e demanda, principalmente nos períodos de entre-sapra, que eu falei para vocês agora, para proteger o consumidor final que paga pelo produto. Disse a federação à época, a grande justificativa era a baixa oferta de etanol e, principalmente, a elevação do custo do anidro misturado à gasolina, ou seja, subiu o valor do anidro, sobe o preço da gasolina. Ainda não é possível falar em preço, mas depois depende da regulamentação do novo combustível. Mas, se a história serve como referência, uma das principais críticas da mudança em 2015, que foi quando saiu de 20, 22% de álcool anidro para 27% que tem hoje, isso foi em 2015, 2016, foi que continuamos pagando o mesmo valor por um combustível de produção mais barato. Então, a questão do valor já está resolvida aqui. Em 2015, quando subiu para 27%, que é o que nós temos hoje de mistura de anidro, todo mundo naquela época falou que o combustível ia baixar o preço, porque o álcool é mais barato. E o que aconteceu é que não se tornou mais barato. Pelo contrário, em alguns momentos de entre safra, como vocês viram agora, da produção de cana-de-açúcar, a nossa gasolina, ainda com o preço referencial do petróleo mais baixo lá fora, ela não diminuiu o valor aqui dentro. Então, esse daí é a questão do valor. E com relação agora à questão do problema que pode vir ocasionar aqui nos nossos veículos, eu vou dizer o seguinte, o texto é muito longo, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, para quem quiser saber de termos técnicos e tudo mais, mas eu vou aqui dissertar sobre o que eu penso. Bora lá. Oi, pessoal, mas antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dizer que seguro, seguro, é só com a Sui Seguros, a Sui Seguros é a corretora que segura a minha Zontes V310 por apenas R$ 150,00 por mês. Seguro e por seguro, hein, gente? E foi o melhor preço que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Sui Seguros! Pode entrar em contato aqui com o retor Santana, disse que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja de qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sui Seguros! Bem, pessoal, vamos lá então, dando continuidade aqui, o que eu penso que pode acontecer e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, os comentários, para a gente enriquecer esse debate, tá? Então é o seguinte, eu entrei em contato com um oráculo meu, que conhece bastante sobre o tema, e ele disse que aparentemente não deve haver grandes mudanças, até mesmo que por causa da queima do álcool anidro, pode ser muito melhor. Porém, nós temos diversas outras opiniões divergentes de outros engenheiros aqui na internet. Isso tanto pelo caso das motos, ou até principalmente no mercado de carros, né? Tem muitas pessoas aí com canais gigantescos que levam pessoas que entendem mais do assunto e dizem aí que pode sim ter problema. O que eu penso, tá, pessoal? O que que eu penso? Eu acredito assim, o grande problema não é nem tanto a mistura do álcool anidro que possa realmente ter aí. O grande problema é que nós sabemos que em 90%, numa das cotações mais otimistas aí, o nosso combustível aqui em território nacional, ele já vem batizado, ele já vem batizado. Aqui em São Paulo mesmo, que é uma megalópolis, sempre tem uma fiscalização em um posto e em outro, a gente cansa de ver postos de combustível aqui fechados por conta de atuteração. É muito comum, ó, que são vários e vários. Imagina fora daqui, nas rodovias, nas cidades menores, tudo, né? Amazonas, que lado todo a gente sabe que as misturas realmente existem. O pessoal coloca solvente combustível, pessoal. Isso detona todo o motor, arrebenta o motor. Então nós temos, além dessa questão de não ter um combustível tão puro como eu tive lá na Argentina, quando eu viajei com as minhas motos pra Argentina, eu coloco lá o combustível mais caro deles, acho que é de cento e poucos octanes. Cara, a moto é outra moto, o motor é macio, sabe? É, eu até brinco, eu até mostrei em vídeo, eu tiro a mão da embreagem, a moto vai sendo devagarzinho, sem acelerar. Gente, é outra pegada, né? Agora aqui no Brasil, nós sabemos que as misturas aqui realmente comprometem o desempenho das motos, dos carros também. Então eu acredito assim, o grande problema é a questão das misturas que colocam aí solventes, as porcarias todas, detergente que eles colocam aí nos combustíveis, daqueles que não são regulamentados, né? Que acabam passando mesmo quando chega a nossa moto. E outra coisa também, a questão ainda da homologação, pessoal, a questão da homologação. Por exemplo, nós tivemos diversos problemas com as motos da Royal e Infield, que teve os problemas de pregnição, os motores trocando cabeçote o tempo todo e tudo mais, até fazer o remapeamento, enriquecer a mistura e as motos parar de dar problema. Então eles chegaram a uma adequação que eu acredito que possa se encontrar até uns 29%, no máximo 30% de álcool anidro, porque o pessoal da Royal, eles não fizeram uma coisa tão fechadinha ali, justamente por ter em mente que aqui no Brasil essa diversidade de combustíveis é muito alta. Então eu, na minha opinião, acredito que até chegar nos 28%, 30% de mistura, as motos da Royal aguentam. Mas 35%, pessoal, é muita coisa. E aí nós podemos ver as nossas motos atuais, elas começarem a trazer problemas que tinham lá atrás com a pregnição. Pode vir a dar problema. E o que as montadoras farão? Elas vão fazer outro remapeamento? Vão chamar todo mundo para fazer outro remap? Enriquecer ainda mais a mistura? Estamos agora com uma quantidade infinita, sendo divulgada de motos chinesas chegando no Brasil. Elas vão passar pela homologação? Beleza, vai passar pela homologação, etc e tal. Mas mesmo a minha Zontes V310, pessoal, que tem uma taxa de compressão altíssima de 12,5 por 1, ela passou pela homologação. Mas até quando essa minha moto, ela realmente vai ser confiável? Não vou ter problema no motor? Não vai criar o carvão, aquelas coisas tudo, com combustível que eu tenho atual de 27%, que está lá na frente com 35%. Estou me referindo a motos porque meu canal é de motos. Mas e os carros? E outra, e as motos mais antigas? Vamos dizer aí motos de 2015, 2016, 2014, que roda bastante ainda pelo Brasil afora, que foram antes dessa mistura aí dos 22 para 27. Então ela está configurado para uma mistura lá de 20, 22, vai pular agora para 35%. Como será que vai se comportar? Como será? Então esse é o grande medo meu. As motos estão chegando aí, como falei, uma infinidade de motos chinesas, uma infinidade, está todo mundo falando aí, até vou fazer um vídeo em breve para vocês. Mas o que realmente vão entregar para a gente? Qual vai ser a durabilidade desse motor? Porque eu não questiono aqui Honda e Yamaha, pessoal. Honda e Yamaha são empresas que já têm seus próprios laboratórios, eles já produzem seus motores aqui, eles conseguem se adequar muito rapidamente a essa regra das emissões, a regra das misturas. Mas essas motos estão chegando da China, que estão chegando, sei lá, da Índia também, falo até da Royal, né, que vão chegar aqui no nosso território. E aí elas vêm configuradas aqui para no máximo, vai 27% ou 30%, aí já de longo prazo. Como será realmente que vai se comportar essas motos ou esses carros, tá pessoal? E eu falo até mesmo como proprietário de moto chinesa, tá? Eu não fico aqui sentado sem ter a moto. Eu tenho a moto e eu falo para vocês. Até o momento, a minha moto, que eu rodo muito pouco, está 4 mil quilômetros das minhas ondas. Mas até o momento eu tive problema. Mas e a médio e longo prazo? E quem tem as motos mais antigas ainda? Você pode ter uma moto, sei lá, 2015, 2016, 2018? Como é que vai se comportar agora? Quando chegar em 2025 e começar a ser produzidas as motos Honda e Yamaha, com certeza vão vir direitinho, remapeadas, tudo certinho, configuradas para essa mistura. Mas e as que foram lançadas antes? Então essa é a minha dúvida, no qual a gente deveria realmente prestar muita atenção, pois vai impactar. Que o combustível vai baixar o preço, esquece. Aqui no Brasil esquece. Ah, é capaz de subir. Quando tiver uma entre safra e de produção de cana-de-açúcar, o preço do álcool sobe, pode até abaixar o preço da gasolina lá fora. Mas aqui a gasolina vai subir por conta da maior incidência de etanol. Bem, a minha questão é só essa. Eu fico realmente preocupado com as motos, porque há muitos relatos de misturas aí que realmente detonam os motores e a médio, a médio, não tira nem a longo, mas a médio prazo vai acabando com os motores. E quem paga o preço final são sempre nós aqui, consumidores. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Pessoal, vou deixar aqui abertos comentários. É um tema realmente polêmico. Eu sei que uns vão concordar, outros não. Mas a grande preocupação é essa. Como ficaram os nossos motores? Ainda mais, a gente sabe que pelo menos 90% nas teorias mais otimistas de nosso combustível no Brasil, eles já são batizados. Como ficará? Aguardo os comentários. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!